E aí pessoal, no vídeo de hoje teremos a resenha desse Scala Óleo de Argan E aqui temos mais um lançamento da Scala, que já faz um tempo que lançou Este é o óleo de argan, a indicação dele é nutrição Ele promete nutrir e revitalizar o cabelo Ele é para cabelos secos e opacos, totalmente liberado, 1kg Como os botões da Scala são E eu vou confessar para vocês que eu não dava nada para este produto aqui Zero expectativas eu tinha E esse negócio me surpreendeu tanto Vocês já usaram? Se usaram, comente aqui por favor Ele também não é 2 em 1, não vem indicando ele como creme de pentear Mas eu usei também, como sempre, como todos que eu já trouxe aqui Ele é liberado para coaxe, coaxe eu também não fiz com ele Só usei ele mesmo como uma máscara e como um creme de pentear Vamos começar com a consistência, né? Consistência de Scala Esse agora já está mais líquido Mas ele veio mais firminho, como os potes novinhos, né? Cheios, vêm da Scala O cheiro É um cheiro doce muito forte Esse cheiro eu não gostei tanto Eu achei um pouco enjoativo E eu conheço esse cheiro Aí eu falei, meu Deus, que cheiro é esse? Eu conheço esse cheiro É muito familiar Aí eu fui ver as resenhas do povo na internet E eu tenho que concordar com o Karo Kiyoko Porque é cheiro de cereja esse negócio aqui É totalmente cereja Mas é uma coisa muito forte Então, talvez, se você não gosta de cheiro forte Pode achar enjoativo Como eu já disse, né? Ativo o principal dele, óleo de argã E vamos lá para os resultados do meu cabelo Lembrando, como eu falei no outro vídeo da Scala O que eu estou hoje, finalizado no Day After Não é este produto Mas eu também fiz o videozinho Mas vamos lá Começar para a máscara de tratamento O que eu achei dela? Me surpreendeu Foi a que eu mais gostei de todas Que eu já usei da Scala até hoje Essa aqui foi o melhor resultado que eu tive Me deu uma nutrição muito boa Meu cabelo ficou soltinho Totalmente definido E eu também não precisei de condicionador Que eu já achei nota 10 Porque, como eu já tinha reclamado no outro vídeo anterior Apesar do argila branca não precisar de condicionador também no meu cabelo Que selou tudo Os outros que eu vinha testando Todos eu necessitava usar o condicionador Este aqui não precisa tão bem Este no meu cabelo Eu falo assim, no meu cabelo, né? Porque é uma máscara condicionante Então você pode usar como condicionador também Só como máscara Então o objetivo dela já é deixar o cabelo selado Mas eu tinha necessidade de usar condicionador Este aqui eu não preciso Então já é bem melhor que muitos que eu já trouxe aqui no canal E a nutrição também eu achei muito boa Eu achei até acima da medida da Scala Este negócio me surpreendeu muito Então eu já estava com assim, ó Um carinho tão grande por ele Também, uma coisa Desembaraça que é uma beleza É um dos melhores também que já desembaraça o cabelo Na minha opinião E olha que eu pego pesado com esse negócio de desembaraçar cabelo Meu cabelo é super embolado Dá vários nós É muito difícil de desembaraçar Este aqui é super fácil Passando os dedos já desembaraça Gostei muito disso também Que fala, né? Ação de 3 minutos Rapidinho Mas eu deixei 15 minutos Fala que é para usar a toca térmica Mas eu não usei E as vezes que eu usei ele como creme de tratamento O resultado sempre foi o mesmo E um resultado muito bom mesmo E vocês notaram, né? Que eu usei várias vezes Não foi só uma vez que eu usei Que geralmente eu prefiro usar a Scala como creme de pentear Mas este aqui, meus amigos e amigas Este aqui, o negócio aqui é muito bom Agora vamos ao que todo mundo gosta de usar Como um creme de pentear Vai estar passando na tela agora o meu Day After Eu gostei do resultado Não deu tanto volume como eu gostaria Mas o cabelo ficou macio Ficou definido Cheiro também não ficou, graças a Deus Que eu não gostei tanto do cheiro Mas o resultado foi muito agradável Mas seria perfeito Se me desse a maciez que o de argila branca deu Se eu tivesse aquela maciez Aquele cabelo solto Com volume Seria o meu escala preferido Seria o perfeito Que só usaria ele Compraria de novo com certeza Mas por esse leve detalhe Que não deixou Deixou o cabelo macio sim Não se engane Deixa o cabelo macio Só que eu queria aquele toque de maciez Que eu nunca tinha sentido Em uma escala como eu senti Com o de argila branca O do vídeo anterior Mas fora isso O resultado também foi muito bom Como eu disse Não me deu tanto volume Mas o cabelo manteve Bem definido Eu notei que deu Uma leve encolhida Comparado com o outro Argila branca Porque ele é indicado Para hidratação E esse para nutrição Então a hidratação Deixa o cabelo mais Esvoação Tinha mais leve Então dá para pegar mais volume Esse aqui por ser nutrição Ele dá esse pesinho Mas não chega a pesar o cabelo Mas deixa ele bem definido E dá essa leve encolhidinha Porque ele está super definido Mas assim O resultado também muito bom Muito satisfatório Só queria que fosse um pouquinho mais macio Porque agora eu vou pegar pesado Nesse quesito Porque eu me surpreendi Tanto com o de argila branca Como a maciez Agora eu quero em todas as escalas Mas não é assim que funciona Infelizmente Mas tirando isso É um excelente pote Eu me surpreendi muito Eu indico muito também Você testar Como eu disse Eu não dava nada para esse pote Nada, nada, nada E me surpreendeu muito Óleo de argã Eu até gosto O óleo de argã Foi o primeiro ativo De máscara que eu usei Que eu comprei um da Novex A primeira vez Que eu comprei uma máscara Para o meu cabelo Foi de óleo de argã Aquele potão de um quilo E eu Eu lembro que eu gostei Na época Mas eu já usei tantas coisas Com óleo de argã Mas não é assim Um dos meus preferidos Mas eu gosto Então eu recomendo vocês Testarem mesmo Mas antes de comprar Dá uma cheirada Para ver se você gosta do cheiro Se você acha muito forte Muito enjoativo Aí não compra Escala baratinho Como eu sempre falo De cinco a dez reais Depende do lugar Que você mora Mas é isso Estou super empolgado Com esse pote Já fala de novo Eu super recomendo Também vocês testarem Foi a máscara Que mais me surpreendeu Como tratamento E eu Fiquei um pouco chocado Mesmo com o resultado Mas é isso Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Se inscreva aqui no canal Eu vejo você Numa próxima Tchau